Aqui termina a oficina. Como vocês podem ver, a oficina já está vazia, não tem mais nada. A Kleinmotras aqui acabou. Toda vez que uma porta se fecha, a outra porta se abre, uma janela se abre. Hoje aqui as portas estão se fechando. É triste, mas tem muitas boas lembranças daqui, muita coisa boa disso aqui. Algumas coisas ruins também vão acontecer, normal, nem tudo na vida são flores. Mas hoje a Kleinmotras, nesse espaço, acabou. Eu peguei esse prédio totalmente destruído. Hoje terminando de pintar alguns cantos, limpando o chão ainda. Entregar para a proprietária. Entregando bem melhor do que quando eu peguei. Temos iluminação, temos pintura, temos portas, temos hidráulica. Mas aqui acabou. Salve, salve, rapaziada. Sejam todos bem-vindos a Kleinmotras, Mecânica Automotiva. Seu canal de mecânica aqui no YouTube. Mas hoje não é um vídeo de mecânica. Mas sim um vídeo... Deixa eu só jogar essa rádio aqui. Direitos autorais. Mas sim um vídeo de mudanças. Um vídeo de renovação. Um vídeo que eu quero apresentar para vocês. As nossas obras. Esse aqui é um salão de dragol. Que tem dentro da nossa nova sede da oficina. E esse salão a gente está tirando ele com um pliato de espaço. A gente já está tudo no contrato. Porque a gente podia remover esse salão. Esse aqui era um forro de gesso gigante. Mais espalhinhos e tudo. E nós tiramos tudo, né? Deu? E a minha equipe aqui. É a equipe. Ó, esse é o B2 e esse é o B3 agora. E é isso aí. Estão tirando tudo aqui, desmontando. Sábado à tarde. O dia está todo mundo em casa, jogando videogame, tomando cervejinha. O pessoal está aqui, dando sangue. É isso aí. E é esse pessoal que a gente valoriza bastante. Muito. Bom, vocês viram lá? Achavam que... Ao sentir encerrado? Não, não encerrou. O vídeo ficou bem dramático mesmo. Mas é o que a gente sempre fala, né? Quando uma porta se fecha, outra porta, outra janela, outras coisas, outras fendas se abrem no mundo. Basta a gente ter visão de enxergar isso. Nem sempre uma coisa ruim que veio, veio para o mal mesmo. Às vezes ela vem para o seu bem. Tá bom? Basta você ter um campo de visão um pouquinho maior. Bom, vamos continuar na obra. A gente vai desmontar tudo isso aqui. Quando tiver tudo desmontado, o restante eu mostro para vocês a amplitude do salão. E depois vai ter surpresas mais ainda nesse galpão. Aguardem aí. Dei muita coisa boa pela frente. É isso aí, turma. Estamos terminando de desmontar aqui. Olha como é que está ficando isso aí. É isso. Chegou uma hora que nós se irritou aqui agora, né? O Alan é bravo pra caramba. Começou a chutar tudo aqui. Com a mão só não dá. Mas estamos arrancando o resto aqui agora. Olha só. Era melhor botar a mesinha ali, né? Desparafusar um pouco mais. Óbvio, porque aqui em cima não prestou mais nada. Mas tudo bem, tudo bem. Mas ainda vai dar pra salvar bastante estrutura. E a gente vai fazer lá em cima ainda. É, turma. Olha o que sobrou de entulho aqui, ó. Vocês estão vendo pelo vídeo aí que a casa agora está grande, né? Olha só. Vou largar aqui. Esse aqui é o diálogo. E é isso aí. Ó, aquela nossa mesinha bovenal. O pessoal diz, ah, mas essa mesinha é só pra tirar o motor em câmbio? Ou é uma bancada na oficina que é cara? Tá aqui, ó. Tá trabalhando pra caramba. Já falei pro Alan, bota um tênis, né? Bota um tênis. Daí ele sai cair. Sou bravo. Não bota. Sou bravo. Não quer botar um tênis, senhor Gramado. É isso aí, turma. Sábado é uma noite, chegando ao fim. A gente vai dando uma encerrada também. Amanhã os guris vão descansar e eu vou voltar pra cá. E continuar desmontando isso aqui. Que hoje é sábado. Amanhã é domingo, eu vou desmontar o resto. Quarta-feira eu quero isso aqui pronto pra trabalhar. Dá trabalho. Vamos lá, pessoal. Hoje é domingão. A obra tem que continuar. A nega tá aí trabalhando. Essas aqui são luminárias que a gente vai reaproveitar aqui. Vai fazer bastante coisa aqui no Galpão Novo. E... Bom, o cenário é esse aqui, ó. Nosso festinha guerreiro ali. Esse festinha, ele está à venda, tá? Ele vai ter a placa padrão Mercosul, já. Cinco pneus novos, todo revisado. O mal dele é pintura, tá? Mas isso aí a gente pode conversar também. Festinha que está à venda. Quem se interessar, consigo fazer no cartão. Dá pra fazer a linha interna em 12 vezes. Tem umas taxinhas da máquina, mas é isso aí, tá bom? Então, esse drywall todo vai pro tirendulho. Aqui tem mais bastante coisa. Tem as nossas portas de vidro que a gente vai reaproveitar também lá em cima. E eu já vou começar a limpar tudo isso aqui. Pra gente ter amplitude de trabalho. Vou levar essas chapas de drywall que a gente reaproveitou também. Lá pro lugar delas. E vamos lá. Vamos limpar tudo isso. Organizar. Pra quem a gente precisa trabalhar. Isso aí. A agenda tá grande. Tá cheia. Só de pensar em todos os trabalhos. Nossa Senhora. Mas, é um esforço que a gente faz com alegria. Bastante alegria. Então é isso aí. Explode no like, comenta aí. Compartilha com os amigos. Ativa o sininho. Se inscreve nesse canal se tá gostando. É nóis, queróis. Vambora. Bom, turma. Deu o shabu na nossa epóxi. Era pra ter chegado duas latas de 18 litros. E parece que a empresa só mandou uma lata. Uma lata não pinta tudo. Então eu acho que não vai ter epóxi. Eu tô tirando essa parte desses entulhos aqui. Jogando lá fora. No tele-entulho. Lá, ó. Já tá quase cheio lá. E eu queria muito botar a epóxi aqui. Mas eu acho que não vai dar não. Infelizmente. Dessa vez não vai ter epóxi. Por quê? Uma que eu preciso voltar a trabalhar. Duas que a agenda tá cheia. Eu tenho carros na antiga piscina ainda pra trazer pra cá e finalizar. E eu tenho carros novos que vão chegar. Eu tenho equipamentos que vão chegar. E eu não consigo mais aguardar uma semana aí. Pra isso. Eu não tenho caixa pra isso. Essa é a verdade. E outra que atrasa o faturamento, né? Deixa eu acerto aqui um pouco. É isso aí. Essa é a vida do empreendedor. A gente tá sempre no sufoco, no limite. Do limite, do limite. Tentando fazer as coisas. Forçando o crescimento. Quando muitos dizem. Não, ainda não é a hora. Ainda não é a hora. A gente diz. Mas eu preciso. Preciso. E essa é a diferença. A divisão de empreendedor pra empreendedor. Tem empreendedor que olha assim. Não, eu ganho suficiente pra pagar minhas contas. Eu ganho o suficiente pra ter a minha vida. E eu vou ficar aqui. Até isso, magicamente, melhorar muito. E eu puder aumentar, né? Eu ter essa condição de fazer um crescimento com muitos cursos de coaching saudável. E tem aquela visão de outro empreendedor. Que eu acredito que seja a minha. Que é. Preciso crescer. Tenho condições e não tenho. Dá pra forçar, consegue. Se forçar, consegue. Então força. Vai até o fim. E é isso que eu faço. A gente tá forçando esse crescimento aí. Pra poder cada vez atender mais. Cada vez atender com mais agilidade. Com mais qualidade. Cada vez. Eu não sei hipócrita, né? Ter um bom faturamento. E conquistar aquilo que a gente deseja. Cansado e feliz. Mas não vai ter epóxi. Não dessa vez. É uma coisa que me deixou bem chateado. Faz parte da vida, né? A gente nunca vai ter tudo que quer. É isso aí, turma. Agora a gente tá preparando já pra lavar o chão todo. Teve mudanças na epóxi aqui. Parece que a gente vai ter epóxi sim. A empresa que fez o epóxi da gente. Ela mandou em dois lotes separados. Então uma minha esposa tá trazendo. E o outro vai mandar no decorrer dos próximos dias. Vai complicar a nossa vida. Vai. Mas a gente vai ter que dar um jeito. Não vai ter que fazer, né? Então a gente vai lavar tudo isso aqui. A Rosane tá chegando aí. Vamos pintar a epóxi até metade. Um pouquinho mais da metade. Deixa secar. Bota os elevadores. Bota os carros tudo que dá pra botar aqui. E depois a gente pinta o restante aí nos próximos dias. Bom, aqui a gente tem o banho químico aqui do Bugas. Vamos ver se a gente consegue usar isso aqui pra lavar esse chão. Mais um detergente e outras coisas. Tô preparando aqui já o lavar jato. Vamos lavar a mesinha aqui da Bovenal. Ô mesinha que trabalhou. Olha, eu não sei como que seria nosso trabalho se não tivesse essa mesa aqui. Ela é muito boa. Tanto pra tirar motor, trabalhar, bancada móvel. E trabalhou bastante aqui na obra desmontando todo esse drywall. A minha lavadora da Karcher que eu mandei consertar. Que tava zoada. E agora a gente vai começar a limpar tudo isso aqui. Eu vou agora tirar esse tubo aqui. Que não vai ser necessário. Subir esse fio e tirar as cadeiras. Eu vou guardar essas portas de vidro aqui. Já vou aproveitar e levar esse plástico aqui. E é isso aí. A nossa obra tá chegando a fim. Terminei de tirar aqueles entulhos que estavam aqui. Tá tudo lá no telinho entulho. Cansado. Suado. Com fome. Mas tô feliz. Teve até um rapaz que perguntou no Instagram. Marco, parece que você tá dando uma mancada. Mancando, né? Dando uma mancadinha. E realmente, gente, eu... Como eu faço muito esforço físico, eu manco mesmo. Porque há uns anos atrás... Eu era motoca, né? Eu era motoboy. Eu entregava pizza, entregava jornal. Vou contar um pouco do meu story aqui. Bom, há uns anos atrás, antes de ter oficina, ter tudo. Eu trabalhava na oficina o dia todo. Oficina de outras pessoas, né? Na madrugada, às 5 horas de manhã, eu recebia o jornal. Eu ensacava todo o jornal. E saia a distribuir. Até a short hora da manhã tinha que estar pronto. Aí eu chegava em casa, tomava um café, um banho rápido. E ia pra oficina. Da oficina, eu chegava em casa umas 6 e meia da oficina. Às 7 horas, começava a escola. Aí das 7, ali, umas 11 e meia, escola. Aí vinha pra casa, tomava um café, tomava um banho, dormia um pouquinho. Jornal. Isso era de segunda a sexta, sim. Aí no sábado e domingo, durante o dia, eu fazia meus bicos em casa. E os bicos, a gente sabe, os trabalhos alternativos, né? Eu pegava carro por fora pra fazer, cabeçote, uma revisãozinha, uma troca de correia, um carro falhando. Fazia esses carros sábado e domingo. E sexta à noite, daí eu tinha que matá-lo, né? Às vezes na sexta, quando era necessário. E sábado e domingo à noite, eu entregava a pizza. Essa foi uma fase da minha vida aí. Até que eu sofri um acidente de moto. Eu tava na vinda principal, uma noite de eleições. Uma mulher com um gol quadrado branco, 89, nunca vou esquecer. Ela tava com uma bandeira gigante pra fora da janela. E aquela bandeira entrou entre os pedais dela. Ela perdeu o controle do carro, atravessou o canteiro central. E ela ia matar muita gente naquela noite. Muita gente. Mas, não sei por que que Deus me colocou naquela situação. E eu acabei batendo de frente com aquele gol. Eu tava de moto. E a minha moto, o meu corpo, freou aquele carro de ter atropelado muitas outras pessoas, né? E eu quebrei o joelho, quebrei cavícola, costelas, dedos. Desloquei bacias, desloquei cotovelo. Tive traumatismo crâniano, tive uma parada cardiorrespiratória. Eu nasci de novo ali. Aí, então, quando eu saí do hospital, não levei muito tempo pra me recuperar. Eu disse pra mim mesmo. Eu não quero mais andar de moto. Eu sei montar motor. E eu vou dar um jeito de melhorar minha vida. E aí, como Deus deu essa segunda oportunidade de viver, eu vou agarrar cada minutinho disso. Cada fração de segundo disso. E eu vou fazer um dia melhor que o outro. E é por isso que eu me esforço tanto pra ter uma vida melhor e pra dar uma vida melhor pra minha família. Olá, turma. Isso aqui é tudo banho químico do Bugas lá. A gente vai aproveitar agora e jogar aqui no chão. O lava jato tá aqui. O Rosane foi buscar uma pecinha que eu preciso pra ele. Pode ligar. A mangueira já tá aqui. Tô tentando carregar essas últimas duas portas de vidro que estão aqui. A gente vai começar a lavar tudo. E metade do epóxi já chegou. Aqui, ó. Esse aqui. Chegou aqui o epóxi. Isso aqui é a tinta. Isso aqui é o catalisador. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou cortar esse fundo aqui em cima. Vou jogar o catalisador aqui dentro e vou bater bem. E vamos começar a pintura. A mão já tá toda machucada. Vamos lá. Vamos terminar isso aqui. Então, vamos ter que enxaguar de novo? Aham. Vamos ter que enxaguar de novo. Pô, não dá nada. A gente passou o rodo numa parte aqui só. Então, aqui lavando tudo. Ó, aqui ainda ficou bastante sujeira. A gente foi pra casa tomar um café, né? O Alan tava com fome, quase desmaiando ela. Pô, comenta aqui embaixo no vídeo aqui, Galizado. Pode ser, ó. O Alan na equipe. Alan na equipe. Vou botar o telefone dele e vocês mandam mensagem pra ele às três horas da manhã. É, Dodô? Vou botar o telefone do Dodô também. Aí o pessoal aí pode mandar mensagem pra ele às três horas da manhã também. Tira a dúvida. O Dodô também tá especializado nas laçãs. Bom, aqui secou, né? Agora a gente vai dar mais uma enxaguada. Pode ver que tá tudo meio listrado. Dá mais uma enxaguada e puxar com os rodo até lá na rua. Mas cara, que lugar bonito. Puta que... Qual é o que eu vou fazer um palavrão agora? E é isso aí, rapaziada. Tudo de bom com vocês? Olha aí como é que tá ficando. Dalva sumiu o rolo agora. E olha aí. O epóxi tá tendo. Mas, Michael, por que nós estamos pintando só meio chão da oficina? Pelo seguinte, turma. Eu acho que vai ficar uma mancha aqui, ó. Talvez não fique. Espero que não. Mas vamos ver que vai dar. A empresa que fez o epóxi pra gente aqui mandou só metade do material. E aí a gente quer fazer o resto da mudança. Então a gente tá pintando meia oficina. Onde vai ficar os elevadores. E depois, quando tiver os elevadores daqui instalados, o prédio lá já entrega. Vai chegar a segunda metade. A gente pega no final de semana e pinta a outra metade. E assim segue a vida. Mas olha aí que coisa ali que tá ficando. Olha só. É isso aí. É isso que eu queria. Chique 10. Né, Dudu? Chique 10. Chique 10. Pô, derramando o epóxi no chão ficou mais fácil, né? Parece que tá ficando mais liso. Então fica uma dica pra galera. Quando for pintar o epóxi da oficina, derrama a tinta no chão que a gente fez ali, ó. Que lá eu tava pegando com baldinho. Eu acho que ficou muito fina a camada. Nunca tinha feito isso? É isso aí. Vai ficar bom. Vai. Vai ficar bom sim. Tem que ficar. É isso aí, rapaziada. Agora, aquelas manchas que eu achei que ia ficar. Já tá começando a sumir, ó. Foi de uma hora de pintura. Ó. Aqui era bem mais forte a mancha, ó. E aqui também, ó. Agora começou já a sumir. Piso tá ficando assim. Eu vou me despedindo de vocês aqui. A gente vai lá pra outra oficina. Fazemos serviços lá. A gente vai também fazer a mudança amanhã pro prédio. Vai pintar na segunda etapa do epóxi mais tarde. Vai ser em duas repartes, que é a empresa do epóxi da Lagoa, né? Com a gente. Eu não ia falar isso, né? Ó os direitos aí do YouTube. Então, nosso vídeo vai ficando por aqui. A nossa saga, nosso vlog aí de reforma da oficina nova. Construção da Climotors. Se encerra por aqui. Vocês vão ficando com essa cena. Próximo vídeo a gente vai começar a botar elevador, botar carro. E depois a gente vai pintar o restante aqui do epóxi. E é isso aí. É nóis. Tamo junto. E fui!